Ela, ela é a cavala mesmo, do peitinho e do bundão Tik Tok, ela vem com o zinão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Cozinão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Cozinão da facção